Beleza, então estamos a cá, como vocês falaram que tem um evento novo aqui Tá, vamos lá, a gente conversa com o cara aqui Tá, vamos começar pela 1, né? Beleza, comecei pela 1, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que achar zumbi agora? Tá, o que eu faço com esse bicho aí? O que eu faço, véi? Eita porra, quantos zumbis tá chegando aí, fi? Cadê comida pro cara? Ok Beleza, eu trouxe a arma Ok Beleza Pega a tocha e fica guiando ele, não chega muito perto, tá? Beleza Caralho, parece um meu cachorro, essa porra Beleza, suave Ele fica aparecendo até eu levar o bicho lá? Puta que pariu Fala Fala Ok Fala 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 Ah, viado Entendi essa porra agora Tá, 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 tá Saquei, saquei, entendi agora esse bagulho Ah, mata ele aí Tá, peraí Beleza, eu abri aqui Ok, tá, beleza, show de bola Ué, por que que não Não dá pra abrir os outros? 5, 3, ok Não vem nada de muito interessante, mas tá valendo Vou pegar você Só precisar Ah, por que que eu não consigo jogar de novo? Tá Sai do mapa e volta, então, beleza, saí aqui Voltemos Uma coisa que eu estou em dúvida Ó, filha da puta Para de tomar dano aí, caralho Essa parada aqui X2 é o tanto de zumbi que eu tenho que levar Pra parada, né Tá, vamos lá Dois zumbis Vamos levar rapidão, véi Não, filha da puta Beleza, entrou aí Deixa eu só ajudar o cara aqui agora Nossa, deixa eu ajudar Que agora eu chego pra caralho Tá, vamos lá Já colocamos um Agora a gente vai colocar o outro, né É, é de boas Facinho Pelo que Ah, ele não aparece tudo no mesmo lugar Que bad, hein Porra, o outro tá longe, hein Caralho Vai, bora pra casa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ajudar o cara Ah, o outro cara Pra vir me ajudar também, mano Isso, fica brincando aí, vai Fica vocês dois brincando aí Eu vou levar o cara Vai tomar no cu Ô, meu querido Cadê você? Aqui Caralho Que cara chato Ô, filho da puta Onde você vai? Meu Ah, puta que pariu Ah, mano Que porra é essa Desse bicho animal Esse ignorante Esse burro Porra, tá tirando Que esse cara Que porra é Você é bobinho agora, meu querido Dá pra você entrar nessa merda logo? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Porra, meia hora Porra, meia hora pro cara Entrar na porra do lugar ali Ô, senhor Jesus Dá-me paciência É porque eu estou ficando puto Eu vou matar esse cara Isso, vai Sai da grade, nega Oxe Vai caralho Entra aí Aê, beleza Boa, moleque Caralho Concluído É nóis Cachorro louco Deixa eu saber como é que tá Meu miguxo aqui Tá suave Beleza, tá suave Porra, tá tirando Eu botava o cara lá O cara dava a volta Ficava lá do outro lado Eu ia lá O cara voltava Ficava do outro lado Porra O cara tá me tirando Tá, beleza Vamos lá Agora o último Não vou abrir ainda o segundo A gente abre o segundo Depois A gente abre o terceiro A gente vai fazer o terceiro Depois a gente abre o segundo Pô, é bem mais fácil esse daqui Do que aquele lá, hein, mano Na moral, velho Cara, muito mais fácil Eu achei Não sei se vocês não acharam, não Caraca Nem se compara aquele lá Com esse, velho Na moral, eu acho Tá, já entendi Que ele buga Na porra da Da parede ali Nem chega perto Dessa parede Pelo amor de Deus Pô, tinha que dar pra dar arma Pra esse outro cara também Que ajuda nós, mano Esse cara a gente boassa Caramba Agora tem muito zumbi, hein Ah, moleque Como que você resolve Essa brincadeira rápido Bom, acho que esse aqui entrou, né Não sei se tá bugado Se entrou Como é que tá a sua arma aí Tá de boas Ok Ah, eu falo o seguinte, mano Tu fica com a arma Fica com essa pistola aí Vai Ah, vamos lá Por que ele não pega a vida Essa desgraça Quero ver Vem zumbi Vem zumbi Vem zumbi Que agora nós é másculo Nós é forte Pra caralho Deu uma pequena pelada Talvez, né, velho Não precisava usar Mas não precisava, eu acho Mas eu sou assim Eu gosto de agressivar o bagulho Beleza, botamos mais um ali Que bané banho, rapaz Banho o que, rapaz Que banho Ih, minha arma vai quebrar Vai dar um cheiro aí no cara, vai Tá, vamos lá Só falta o terceiro aqui, ó Beleza, o terceiro tá aqui Caramba Vocês falaram pra eu fazer Duas, três tochas, mano Uma só já dava Por que que tem aquele outro zumbi ali? Não, 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 não Ô Senhor Jesus Cristo Ah, não vou nem pegar aquele cara lá, não Vou pegar o outro aqui Não vou nem ficar brincando de De pegar, pegar com aquele lá, não, mano Caralho, tem zumbi pra porra aqui, velho Agora eu já sei onde tem outros zumbis ali Aquele zumbi, esse zumbi da esquerda aqui Era mais próximo, velho Era bem mais rápido Não encosta no bagulho Pelo amor de Deus Tá, minha tocha parou Nossa, velho Mano, na moral, velho Mano, na moral Nem se compara O... O... O de antes com isso daqui, velho Cê tá maluco O de antes era muito mais difícil Vamos ver o que a gente ganhou aqui Ganhamos uma caixa Ganhamos balinha pra comer Ganhamos esses bagulhos aqui Ok, ok Ah, ganhamos uma coisa boa E essa caixa aqui também Um motor Ah, chapéu da bruxa Que da hora Chapéu da bruxa Vou usar Olha, fiquei... Nossa, cadê a cabeça? Cadê a cara do maluco, velho? O maluco não tem mais cara, não Ah, da hora, velho Da hora Pô, bem mais fácil eu achei, mano Bem mais fácil Tchau